Os inscritos está a faltar alguém que daí já dá assim um bocadinho de espaço de manobra para a sala de segredos. O meu grupo está tudo, o meu grupo está tudo. Não, está a faltar. Eu não é. Não, eu não. Pronto, penso que isto poderá ajudar. Não sei se ajuda, se não. Eu não estou mal. Não, não, mas faltam muitos. É isso? Não estou. Não, fizeram a inscrição só para o que fizeram. Pronto, só para a tua ideia que não era que é grupo, para a gente ter que já passou no seu mundinho. Sim, exatamente, para a gente ter que sair. Sim, desde que as pessoas ganham a gostar, para mim, eu estou a gostar e entrego as pessoas petivas. Eu vou falar, deixa cá ver, eu até estava a pensar, não há mais ou menos quanto tempo? O entregar às pessoas? Agora. Ah, eu me trouxe aqui, a casa. Ah, pronto. Só que eu estava a achar, é que eu lezei que poderia, mas a transformação não era para o comentário de Deus. Pois não, tem sido a transformação, porque a minha ideia inicial, a minha e o Eduardo Júlio, claro, era a ver esta, assim, de estarmos num ambiente diferente, e depois marcarmos um momento para acabarmos destes assuntos que, se queira, quer, não demoram algum tempo. Venço eu, não é? Que é esta situação, é a situação de vermos os catequistas que estão destinados para cada ano, ou que querem ficar, ou que, pronto, estas coisas têm a ser faladas. E depois, a catequese, o início da catequese, não é? Tudo são assuntos demorados, que todas nós temos que falar, dar daquilo, da sua opinião, que acha que poderá ser melhor ou não. Agora, digam-me vocês, olha, Carla, vamos por etapas, vamos primeiro falar sobre isto. Percebem? Percebem? Porque eu, se calhar, estar aqui a dizer, olha, vamos falar sobre, vamos já começar por um ponto da agenda, se calhar vamos as catequistas para o lado. Distribui-las pelos anos? Vamos lá!